Então pessoal, esse vídeo aqui tem que ser dedicado para meus amigos, o João Cone, Patrick, Yago, Wilson Manuel da Electrofox, esse vídeo é dedicado a todos vocês, estou com a machucada, não vai ser tão bom a atenção nesse vídeo, então vamos lá, a gente vai ver se acontece, mas se for lá, não. Transcrição e Legendas por Quintal Transcrição e Legendas por Quintal